Policiais penais apreenderam uma grande quantidade de produtos ilícitos encontrados dentro da penitenciária Mata Grande na última terça-feira. Foi dado início à Operação Mercúrio, onde, de forma ostensiva, os policiais penais surpreenderam os detentos e com uma revista minuciosa foram descobertos vários esconderijos secretos e localizado 20 aparelhos celulares 12 carregadores e 10 fones de ouvido. Desde o início de 2022, a direção da Mata Grande vem traçando estratégias para manter a ordem e a disciplina com o objetivo de impedir a entrada de produtos ilícitos dentro da unidade. E estas operações vêm tendo sucesso a cada dia.